Olá pessoal, estamos aí de volta para São Paulo, hoje é 20, agora são 18 horas e 15 minutos, estamos saindo aqui da rodoviária de Governador Valadares, e aí vou estar filmando aí para vocês a volta para casa, nas paradas aí que nós tivemos aí, e aí vocês vão estar acompanhando também a volta para São Paulo, ok pessoal? Essa aqui é a rodoviária de Governador Valadares aí, para vocês conhecerem um pouquinho aí da rodoviária, é uma rodoviária pequena. Oi pessoal, agora são 9 horas e 50 minutos, estamos aqui na parada de Realeza, de volta a São Paulo, estamos aqui para uma janta, está aí para vocês ver, estamos jantando, e aí estamos na parada aí, muito bonita, muito bacana aí a parada de Realeza, e aí estamos de volta a São Paulo aí, quando eu estava indo para Minas, eu passei aqui no período de amanhã, agora é a noite, a gente voltando para São Paulo aí, ok? E vocês vão continuar nos acompanhando aí até a chegada a São Paulo aí, ok pessoal? Então um abraço a todos! Aí está a parada de Realeza, está aí o pessoal da viagem aí, está aí o ônibus, nós estamos viajando nele, e esta é a parada Realeza, agora são 22 horas e 5 minutos, daqui mais uns 10 ou 5 minutos a gente estará nos viajando novamente, e na próxima parada aí vocês vão estar conhecendo mais as outras paradas, ok pessoal? Até mais aí! Está aí o hotel de Realeza, que fica de frente à parada de ônibus aí, para vocês conhecerem, se alguém quiser viajar para cá, já fica aí, sabendo aonde é o hotel que fica na parada de ônibus de Realeza, esse é o hotel que eu filmei na parte da manhã naquele dia, e agora ele está aí, olha, à noite, como é bonito, é um hotel bastante grande aí. Nossa, que cara de sono! Agora são 1 e 10 da manhã, está ali Jô Soares na TV, e essa parada aqui pessoal, é a parada Leopoldina. Está aí para vocês conhecerem essa parada, Leopoldina, aqui do lado de dentro, o pessoal fazer um café aí. Está passando Jô Soares aí, e daqui a pouquinho vocês vão conhecer aí do lado de fora, mas aqui é Leopoldina, tá ok pessoal? Vou terminar de tomar o café aqui, que a parada é só 15 minutos. A parada é só 15 minutos. A parada é só 15 minutos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então essa parada aqui é Paraíba do Sul. A gente parou pra tomar mais um café aí de 20 minutos. E aí vocês estão conhecendo essa parada bonita aí. Muito bacana. Eu vou tentar filmar lá fora, embora não seja tão necessário, mas eu vou tentar fazer um videozinho lá fora pra vocês conhecê-la por fora. E aí está aí pra vocês ficarem conhecendo essa parada aí, ok, pessoal? Até mais. Tchau. 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 Pessoal aí do canal, estou aqui na parada, o nome de Queluz. Olha só que carro fantástico aí ó. Que tem aqui na parada de Queluz. Que é um táxi aí, ó, de modelo antigo Muito bonito esse táxi, olha só que legal, que bacana aí, ó E aí está todos os ônibus lá, parado Mas esse táxi aqui está muito da hora, muito bonito aí Veja só, aqui na parada de Queluz, é Rio de Janeiro E aí encontramos esse táxi aqui, modelo antigo Olha só a frente dele, que bacana Olha só, show de bola esse táxi aqui, pessoal Muito bacana mesmo E aí está os ônibus parados aí pra vocês conhecerem A parada aí de Queluz, muito legal, muito bonito Muito bonito esse táxi aí, modelo antigão E é isso aí, ó, uma curiosidade pra vocês aí, a gente está conhecendo aí, ó E eu vou virar a câmera do celular pra vocês conhecerem melhor o táxi, ok? Aí está a frente aí da parada Queluz, aqui no Rio de Janeiro, pessoal Olha só essa frente, que legal Show de bola Tem uma, assim, uma aparência com algumas paradas que tem na Europa Quando a gente viaja de um país para o outro Tem algumas paradas que é semelhante a essa aqui Muito grande, muito ampla Com muitos ônibus ao redor E aí vocês veem aí, ó, o fundo Muito legal, muito bonito mesmo É uma das paradas mais bonitas que nós fizemos aqui nesse passeio Olha só lá atrás, que bacana Muito bom, muito legal E aí vocês veem o táxi lá também Aquele táxi que eu fiz um vídeo dele agora há pouco E é show de bola Muito bonita essa parada aqui E aí eu não poderia deixar de registrar pra vocês Pra vocês conhecerem Quando vocês viajarem aqui Indo pra Minas Vocês vão já saber dessa parada aqui Queluz E aí está o pessoal lá no fundo tirando foto lá do táxi E aí vocês conheceram aí a parada Muito bonita Muito bacana Até mais, pessoal Obrigado 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 Obrigado